Vê mais de volta e a gente vai olhar direto o nosso Agendão. Estou aqui representando o Lions Club Chapecó e venho fazer um convite especial para você, sua família e seus amigos. É neste sábado, gente. Estaremos servindo a partir das 12 horas a 21ª feijoada do Leão. O valor dos ingressos, adulto, R$ 40,00 e R$ 20,00 até 12 anos. Corra, garanta o seu. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Olá pessoal, Mano Muniz. Estou aqui hoje para convidar você, que é barbeiro de Chapecó e toda a região. Próximo dia 30, nossa primeira conferência é o West Barbe, onde vai estar conosco o Seu Elias, um dos maiores barbeiros do Brasil e do mundo, Rogério Araújo e Alex Sena. Nesse dia vai ser tratado vários assuntos. Então, espero você aqui no nosso evento. Venha participar conosco. Estamos aqui para te fazer um convite muito especial, para participar da festa junina da Catequésia na Catedral. Vai ter muitas goloseimas, pé de moleque, quentão, pipoca, pinhão e muito mais. Também terá muitas brincadeiras, brinquedos. Convida seus familiares, seus amigos e venha participar conosco deste momento festivo. Dia 22, às 15 horas, no Salão da Catedral. Esperamos você. Até lá.